O RFI convida de hoje, conversa com o cacique Cretan Caigani, líder indígena e coordenador da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Olá, Cretan, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, agradecer pelo convite, dizer que estamos à disposição em nome da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que nós somos coordenadores executivos, cada região tem um coordenador executivo e eu faço parte da coordenação executiva da APIB pela região sul do Brasil e respondemos também em assuntos nacionais e essa frente internacional que foi criada há pouco tempo para levar nossas demandas ao nível internacional. Perfeito, Cretan. Desde o início da pandemia, a APIB tem liderado o monitoramento de casos entre os povos indígenas. O coronavírus já atingiu mais de 150 povos. Se podíamos dizer qual a situação atual e as regiões dos povos mais afetados? Então, hoje não dá para diagnosticar muito precisamente quais seriam os mais afetados. A princípio, a região amazônica, que é o bioma amazônico, devido à questão de várias séries de invasões que têm acontecido em território amazônico, que é a partir do desmatamento, a partir da queimada, a partir do garimpo, a partir do desmatamento. Então, tudo isso tem influenciado a partir da grilagem de terras públicas e terras indígenas. Então, isso que tem feito com que tenha chegado mais rápido a esse território amazônico e as consequências, como vocês têm acompanhado aí, o número de casos, de mortes. Nós chegamos a 737 essa semana, essa semana já falecidos no Brasil. Aí, 150 povos no Brasil, os 325 já foram afetados aí pelo Covid, né? E chegamos aí a 28.093, né? Que são os contaminados hoje, já estão confirmados. Então, e outras regiões, como é o caso de outros biomas fora da Amazônia, né? Que ainda estão à presença indígena, os povos indígenas, que vêm através dos frigoríficos, que a mão de obra no Mato Grosso do Sul e no Sul do Brasil vem dos indígenas, para os grandes frigoríficos, principalmente da JBS e empresas que também produzem, por exemplo, fogões, geladeiras e tudo, elevadores. Então, a mão de obra nessas regiões são de indígenas. Então, é através dessas empresas que chegam até as comunidades indígenas e mesmo com toda a estrutura que vem através da PIB, esse pedido para as comunidades indígenas que se organizem dentro dos seus territórios com as suas barreiras sanitárias, mas é inevitável, devido à questão desse contágio com as empresas. E a outra também que veio foi, o primeiro caso de Covid que a gente teve, né? Foi na questão de que o médico que faz o atendimento da saúde indígena, no parque do Tumucumac, acabou que ele estava com Covid, ainda era no início, né? Como a gente diz, uma doença desconhecida, e acabou que iniciou a contaminação por lá, né? Depois que veio para as outras regiões. Mas é uma questão de, no começo era desconhecimento, mas a gente precisava ter algumas atitudes claríssimas por parte do governo e com os funcionários para que eles tenham todo esse cuidado, ter feito exame antes de entrar na terra indígena. Como hoje a gente tem procurado buscar essa questão de que todos aqueles que têm acesso para o indígena têm que ter pelo menos aí uma garantia que não está com o Covid, que possa contaminar aí a população indígena. Você estava falando sobre a invasão de terras e a relação disso com a contaminação também. Recentemente algumas matérias mostraram que a Covid tem chegado mais perto, mesmo dos povos isolados, que são mais frágeis para doenças. Como esse vírus está chegando perto dos povos isolados também por invasão, por garimpo? O que que é? O principal é a invasão mesmo, né? Porque vocês têm acompanhado que nós estamos passando um momento aí de uma medida provisória do governo federal, projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que nós chamamos aí da regularização da grilagem de terra, para que os grileiros possam regularizar suas terras griladas criminosamente, que são terras públicas, terras indígenas e terras reivindicadas para demarcação. E isso tem se alastrado para cima dos povos isolados. Então, nesse momento, eles estão passando um momento muito mais vulnerável do que nós ainda, que de alguma maneira temos essa questão de nossas terras regularizadas, terras não regularizadas, mesmo as que estão em áreas urbanas, comunidades em áreas urbanas, mas eles hoje é o maior risco, porque não é tão simples você fazer um contato para poder fazer um tratamento, por exemplo. Então, é uma denúncia aí que a PIP tem feito também, né, e a respeito dos isolados. Então, requer muito cuidado e a gente está muito preocupado com o governo federal, porque ele criou essa frente, né, de chegar até os indígenas isolados através dessa questão do Covid. E só que o plano que ele tem é um plano que vai ser uma tragédia novamente, como foi em outros momentos quando teve contato. Mas esse momento é um momento, até por nós, lideranços indígenas no Brasil, muito, estamos muito preocupados. Estamos tentando construir de alguma maneira com o governo, mas ele é difícil, é um governo muito autoritário, um governo que não quer diálogo, um governo muito, que é da sua maneira e não da maneira do qual nós estamos tentando construir uma maneira para poder fazer essa defesa aí dos povos indígenas. Você pode explicar um pouquinho mais quais os riscos apresentados por esse plano de chegada aos povos isolados? E como a CESAI, que é o órgão do Ministério da Saúde, dedicado à saúde indígena, tem atuado nos territórios indígenas? Então, primeiro que a CESAI não tem nenhum plano. O plano dela, a gente, através de uma ação que a PIB moveu no Supremo, teve uma decisão do ministro Barroso de que a CESAI e o governo federal precisam apresentar um plano de enfrentamento ao COVID, de combate ao COVID e enfrentamento sobre a questão dos povos indígenas. Mas a gente foi criada uma sala entre nós, Supremo, Secretaria de Saúde Indígena, Ministério da Mulher, com a ministra Damares, mas a gente sentiu muito que o governo começou a usar muito a estrutura do fórum de presidentes, que foi extinto no começo do governo Bolsonaro, todos os conselhos e fóruns que eram de construção social e coletiva perante governos políticos, foi extinto. E ele começou a usar muito ele para justificar que eles estavam fazendo alguma coisa. Na verdade, não estava fazendo nada. Então, o que mais nos deixa incomodado é essa questão do Estado não ter uma proposta clara e não construir com nós e usar muitas vezes, por exemplo, o fórum que foi extinto para poder falar que está certo o que eles estão fazendo. Teve muita reclamação de falta de orçamento para poder fazer a execução do qual se precisa fazer com povos indígenas. Só que o governo até hoje, dos 36 bilhões que tem para a saúde indígena, para a saúde nacional, o governo tinha aplicado só 11 bilhões até agora em todo o combate do Covid no Brasil. Mas o governo, dentro da Secretaria Especial de Saúde Indígena, eles falavam que não era possível atender as demandas do que o movimento indígena cobrava através das organizações devido à falta de recursos e que já tinham os planos regionais com seus distritos, que são 34 distritos de saúde indígena em todo o Brasil. Então, cada distrito tinha aí já seu plano e não tinha orçamento para cumprir esses planos. Mas a gente sabe que não foi por falta de recurso, na verdade, é por falta de planejamento e do próprio secretário ter tirado esse lado de autoritarismo e ter construído com a gente. Porque, para nós, as vidas nossas se importam muito pela questão da vulnerabilidade dos nossos povos. Então, mesmo assim, o próprio projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional, que é o 1142, que é o atendimento e o enfrentamento ao Covid, que era para nós, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, que foi aprovado nas duas casas. Foi o presidente Bolsonaro vetou 16 artigos ali e retornou para o Senado e a gente acabou vencendo no Senado novamente agora. Então, ele se ficou obrigado. Mas é um momento difícil, é um momento que a gente sente que, por parte do Estado, ele não tem compromisso com nós. Ele tem os compromissos deles e a gente sempre vai ficar em segundo plano, em terceiro plano. Mas a luta nossa como organização indígena e como movimento indígena é cobrar mesmo, é um papel nosso como organização, assim como a gente tem a nossa campanha da PIB também, né? Que a gente lançou a campanha e que a gente acredita que apoiadores virão e vão nos ajudar e a gente vai conseguir ajudar nossos povos de alguma maneira. Não estamos tirando a responsabilidade do governo sobre a saúde e nem queremos tirar isso, mas a gente também como organização indígena não podemos deixar sem atender as nossas povos. Greta, você falou sobre os vetos do Bolsonaro ao plano emergencial de atendimento aos indígenas que foram derrubados recentemente pelo Congresso. Nesse momento, quais as medidas desse plano são mais urgentes para serem implementadas e reduzir o número de mortes que vem pela frente? Eu, para mim, são dois. Todos eles são principais, os 16, mas dois é principal. Por exemplo, a questão do saneamento básico é uma questão antiga no Brasil, para toda a população, independente de quem é ela. O acesso à água e o saneamento básico. Esse era o primeiro item que ele vetou. O outro é a questão de materiais de higiene. Ele fez, ele vetou essa questão dos materiais de higiene. E o outro é a questão que eu acho super importante, que são os informativos. São todos os materiais que eles estão, através da internet, através de tudo que tiver de acesso para que chegue até essas unidades. E o outro também que eu achei meio que seria de importância é a questão das barreiras sanitárias, qualificadas essas barreiras sanitárias. Com toda uma preparação por parte de quem está nessas barreiras sanitárias. Então, foram vetos assim que é para você poder, pelo menos, que não entre dentro da comunidade e você faça suas higienes e tenham direito à água. Porque muitas comunidades indígenas no Brasil, por exemplo, não têm uma água potável dentro da sua terra. Geralmente, a água vem de fora de outras terras. E o saneamento básico tem uma necessidade muito grande. Então, esses dois primeiros vetos que eu falei, que foi a questão da água e do material de higiene, é você deixar mais vulnerável aquele que já é vulnerável. Você comentou das barreiras sanitárias, que é uma das estratégias necessárias. Um relatório feito pelo governo, que foi publicado recentemente, pelo Globo, aponta que a metade das barreiras sanitárias feitas em terras indígenas, ela tem apenas indígenas. Você pode nos falar um pouco de que maneira essas barreiras têm sido feitas e as dificuldades de você não ter apoio institucional para essa barreira qualificada? Então, primeiro deixar bem claro. Quando a pandemia explodiu no mundo, foi em mês de março, nós estávamos já com o acampamento Terra Livre, que acontece todos os anos, dia 27, 29, de abril, por ali mais ou menos, tem essa data no final do mês. A gente cancelou de imediato o acampamento Terra Livre. Nós fomos a primeira entidade no Brasil que cancelou qualquer atividade que aglomerasse indígenas, fosse nas regiões, pelas suas organizações, ou a nível nacional. E a primeira demanda que nós fizemos foi a questão das barreiras sanitárias, de que maneira nós montar essas barreiras sanitárias com as nossas lideranças. Por isso que você só vê as nossas lideranças, as nossas comunidades mobilizando. A outra questão era dar uma estrutura mínima dessas barreiras sanitárias, para que eles entendessem como informativos, como fazer, mas falta muito ainda, falta muito material, que a gente precisa para manter essas barreiras sanitárias. As pessoas que estão nessa barreira sanitária têm uma necessidade de ter alimentos, porque eles ficam durante o dia, durante a noite. Então, deixa a família em casa. A gente precisa de aparelhos, nós precisamos de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, material de conscientização na língua. Então, precisa de material para você fazer a higienização de carros quando entra. Então, ainda tem uma carência muito grande e o papel da PIB é isso, é de orientar e também ajudar de alguma maneira. E é isso que a gente está buscando para a gente poder manter. A outra questão também, isso que envolve também a barreira sanitária, por exemplo, o primeiro momento foi conscientizar a barreira sanitária, agora está dentro da comunidade. Então, o que a gente está fazendo hoje com organizações regionais e também com a PIB? É a questão da gente criar áreas de isolamento dentro das terras indígenas, em conjunto com as lideranças e com a barreira sanitária, com materiais lá dentro, com leitos, com colchões descartáveis, lençóis, prunhas descartáveis, e ter uma cozinha específica para alimentar quem está ali em área de isolamento, que é uma dificuldade que a gente tem dentro das comunidades e precisa fazer essa... A gente tem essa área de isolamento em conjunto com as nossas comunidades. Então, são algumas demandas que a PIB tem enviado até as comunidades e até agora, com todas as dificuldades que nós temos. Porque para ter tudo isso, está com muita dificuldade, mas as nossas lideranças têm respondido à altura e cada comunidade tem procurado, da melhor maneira possível, montar uma estrutura para que a gente possa, pelo menos... A pandemia já está lá dentro. Então, precisamos, pelo menos, salvar a vida do nosso povo. Rita, você falou que a pandemia já está lá dentro. Vocês estão recebendo testes para saber quais as comunidades que ainda não têm o vírus e as comunidades que já têm? Tem sido testado? Então, quando tem casos, por exemplo, suspeitos, você faz a testagem. Mas a gente não tem hoje um plano nacional, por parte do governo, de testagem massa, por exemplo, nos territórios indígenas. Eu tenho quase certeza que desses 28.093 que a gente tem aí, até agora, se fosse testado, nós poderíamos estar ao dobro já. Então, a gente não tem ainda uma política, por parte do governo, que está acontecendo, é que alguns estados tenham a política deles no estado de fazer os testes em massa. E nós temos entrado judicialmente via Ministério Público para garantir que os indígenas também tenham direitos específicos para os indígenas. Mas, assim, dizer que tem estado aí que está preocupado com a população indígena na testagem, não. E dentro da PIB, nós também estamos buscando esses apoios através das entidades que são nossas parceiras, para que a gente consiga esses testes, né? Para poder fazer com a nossa população. Mas, no governo, assim, não tem esse plano de testagem em massa, não. Isso aí é uma dificuldade que a gente está tendo, né? Então, o que está partindo mais é o próprio movimento indígena mesmo aí que a gente tem feito esse papel aí de buscar soluções, seja justiça, seja na cobrança, aí por parte da nossa liderança, da nossa organização. Você falou sobre o projeto Maracá de arrecadação de fundos internacionais que vocês começaram para o combate da emergência. Você pode me explicar um pouco o que é esse projeto? Não, então, o fundo, ele é mesmo... Ele tem várias áreas, né? A maioria das áreas são isso que eu já te falei aqui, né? Então, esse atendimento mesmo, desde a produção de materiais, testes, barreira sanitária, isolamento, né? E pós-pandemia também, né? Que é a questão de você ter alguns projetos, né? Também ir nas suas regiões que ajudem aí na questão da sustentabilidade dessas comunidades, como plantio, como incentivo à questão da produção de artesanato, as próprias unidades que tem entre lideranças pós-pandemia. Então, a gente está trabalhando algumas questões assim. E sobre o plano, é isso, o plano nacional, global, que nós estamos chamando, né? De pedido de um apoio, né? Por parte das instituições aí, que são nossas parceiras internacionais e pessoas também individuais que queiram nos ajudar. E temos os nossos planos regionais também. Cada região tem um plano também regional, que é específico àquela região, conforme a realidade, né? Por exemplo, a Amazônia tem uma maneira de um plano, devido ao seu território extenso, indígenas isolados, né? Outras regiões, por exemplo, o sul do Brasil e Mato Grosso do Sul, nós temos uma realidade de uma população muito grande que estão em acampamentos, ao lado de estrada, ao lado de fazenda, próximo de cidades. Então, tem toda uma especificidade, né? E nós temos, por exemplo, a região sul do Brasil, nós temos uma questão específica, que é a questão do frio no sul. E nós temos uma população que está em acampamentos hoje na região sul, em torno de se ter quase próximas a 160 acampamentos hoje no sul, Caingang, Guarani, Chocleng, né? Que são os povos, Chá, Rua, e que estão em essa área de acampamento que 70% dessa população que está embaixo de uma lona, por exemplo, são crianças, né? De 0 a 13, 13 anos, né? Então, tipo, a gente tem todo um... E assim é a questão do Nordeste, né? Que também tem várias áreas de retomada. Então, requer cada região também ter um plano específico para enviar a PIB dentro do apoio que vem, a gente vai fazendo essa... assentando esse apoio conforme a necessidade e a especificidade daquela região. Então, esse plano nacional global, que a gente chama da PIB, é um plano de fundamental importância e a gente conta aí com os apoiadores. A epidemia... Para terminar, a epidemia de Covid é uma das ameaças que enfrentam os indígenas nos últimos anos. O aumento do desmatamento, as queimadas, como as que temos visto no Pantanal, são outros. Nesse momento, quais são as principais frentes de combate da PIB? Primeiro é as denúncias internacionais. O primeiro passo que a gente teve aí, agora, nesses últimos... desde o ano passado, foi a questão de que a gente fez as denúncias internacionais, né? Tivemos na Europa, ano passado, a PIB, com uma jornada indígena chamada Sangue Indígena e Margotamais, onde que teve representação de todo o Brasil nessa jornada. E a gente teve em 12 países, 19 cidades na Europa, né? Onde que a gente cobrava essa questão do investimento que é feito pelas empresas aqui no Brasil e pela falta de uma política, claro, por parte da Europa, né? Sobre seus produtos que compram, que vêm oriundos de terra indígena, oriundos de áreas pedidas para demarcação, desmatamento, queimada, garimpo, né? Que, tipo, não tem... eles não têm um plano europeu. É só consumir, né? É o consumismo de produtos brasileiros, mas sem ter uma linha de saber de onde sai, de monitoramento, não existe nada disso. Então, foi a denúncia que a gente fez e também com as principais empresas europeias, né? Essas empresas grandes, como a questão da Bayer, a questão da Nestlé, McDonald's e várias outras empresas aí que a gente sentou, do setor petroleiro, do setor aí de produtos, principalmente oriundos da soja, né? Que tem... Então, a gente fez essa conversa com eles falando ou a gente soma junto ou vocês param de falar sobre mudanças climáticas e aquecimento global. Porque vocês são os que mais falam, mas são os que mais investem para que isso aconteça no Brasil. A partir da hora que vocês desinvestirem e começarem a cobrar, né? Principalmente vocês não ratificarem o Acordo Mercosul, né? Aí a gente já começa a dar um passo grande aí, né? E este ano, a pandemia aí para nós reforça mais isso, né? Que são os ataques sobre o primeiro foi o ataque ano passado sobre as queimadas. O Cerrado queimou quase 55% das queimadas foram no Cerrado, com 36% aí pela Amazônia, né? Então, tipo, são biomas importantes, foram queimados. Aí o próprio governo chamando essas pessoas para cometer esse crime e essa denúncia que a gente fez foi nesse sentido para que a Europa entendesse. E agora é sobre a questão pandemia, né? O Brasil mais uma vez em vergonha através do governo brasileiro, né? De que proibir brasileiros, por exemplo, lá na Europa de ir para lá, porque hoje somos o foco aí da pandemia do Covid-19. Mas é necessário também que por parte desses governos europeus, parlamentares, sociedade civil na Europa, ambientalistas, né? Que a gente tenha essa unidade. Porque nós, os indígenas, até aqui, a gente defende com unhas e dentes as nossas vidas, nossas florestas e com isso a gente está defendendo o mundo. Mas o mundo também começa... Não pode deixar um compromisso exclusivo só para nós, os indígenas. Precisa também se conscientizar, precisa defender, precisa lutar, precisa cobrar o governo brasileiro, precisa cobrar as suas empresas que estão nos seus países sobre essa questão do consumismo e compra de produtos onde não tem rastreamento nenhum e não tem leis que protejam nada sobre a questão do trabalho escravo, que acontece muito no Brasil. Porque o trabalho escravo é nessas grandes madeireiras, nos garimpos, muitas pessoas escravizadas dentro de garimpo, né? Tem muitas pessoas aí usadas para fazer a grilagem de terra, né? Então, tem vários, inúmeras questões que precisam ser muito bem discutidas na hora de um acordo. Mas, pela PIB até aqui, é não a ratificação. A gente, a nossa luta é não a ratificação. E a França, para nós, é um país, assim como a Alemanha, é um país estratégico para que não ratifique. Porque ratificar hoje o acordo do Mercosul é premiar essa política genocida do governo Bolsonaro e dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, como a gente já tratou e já conversamos aqui. Perfeito. Muito obrigada, Cacique Tetã Caigang, pela entrevista à Rádio França Internacional. Cacique Tetã Caigang.